O maior prazer meu, graças a Deus, é ter vindo para o Fluminense. Para mim é uma satisfação muito grande. O Carlos Alberto Torres me trouxe e foi sensacional. Foi sensacional vir para o Fluminense. Quando você veio para o Fluminense, você já tinha referências do time, do clube? Você já conhecia o Fluminense quando você veio para cá? O Carlos Alberto já tinha me falado que ele era torcedor do Fluminense. Eu era torcedor, não era torcedor, mas eu gostava do Santos, pelo Pelé. Pelé era muito importante no Brasil, era o cara mais conhecido. E meu pai falava muito do Pelé. Você chegou a jogar com o Pelé, não jogou? Pelé jogou uma partida com nós, 80. Lá no Código? Despedida do Beckenbauer. Ele fez o último gol na história dele. Justamente eu dei o passe para ele. E você vindo para o Brasil, olha, você está no Carlos Alberto Torres trazendo o Brasil. O que você achou, a melhor coisa que você achou no Brasil para vir para cá? E a maior diferença que você sentiu quando chegou no Brasil? A maior diferença é a qualidade de vida em Nova York é muito mais alta. A qualidade de vida é muito mais alta aqui? Está comparando com Nova York, que estava jogando no Cosme. Não, mas já é uma comparação, não é? Aí, o que eu estranhei muito é o profissionalismo. Aqui no Brasil, eu vi que a falta de profissionalismo dos jogadores. Diferentíssimo. A diferença era isso. Aqui tinha que controlar muito. Lá ninguém controlava. Lá você não joga bem e sai. Aqui não. Aqui é diferente. Mas a qualidade dos jogadores aqui era imensamente superior. E eu escolhi o Brasil, o Fluminense, ou o Brasil para jogar, para ver se eu ia aguentar o ritmo do brasileiro. Porque o Brasil representa um dos melhores futebol do mundo. E jogar bem no Brasil é passar a prova de todo mundo. E quando Carlos Alberto Torres começou a falar comigo em 83, justamente estávamos vendo o jogo do Van Gogh Fluminense 1 a 1, o triangular final do gol do Paulinho. Empate. Nós estávamos aqui em um hotel, na Praça da República. E aí ele me falou, parece que você é diretor do Fluminense. E se eu sou diretor do Fluminense, você vai vir comigo, porque o Fluminense precisa de um jogador das suas características no time. E já estamos vendo, parece que o Parreira vai ser nosso técnico. Isso já foi em 83. 83. Ninguém sabia. E o Leomir, hein, Romerito? Você chega e tira o lugar do Leomir do time, né? É. Não, chegando, eu joguei centro... É. É. Já vou dar uma informação aqui importante para você. Eu cheguei e joguei de centroavante. Chegou de centroavante, já? Tirou o Washington, o Carbone... Era o Carbone. Me colocou na frente. Mas aí eu fiquei tranquilo, porque o Carlos Alberto Torres tinha me falado, tranquilo, Romerito, quando o Parreira chegar, você vai jogar na sua posição. E... E... Mas você se adaptou bem à posição lá de centroavante ou não? Foi difícil para você, naquele momento? Não, é mais difícil, porque não é minha posição natural, mas eu joguei bem. É. Joguei bem, não joguei mal. É... E... E... E essa foi. Aí quando chegou o Parreira, eu joguei na minha posição, aí já era outra coisa. Agora o Tony falou no auge aqui no Fluminense. Chegou a receber proposta do Flamengo, Romerito? Sim. Recebeu? Eu estava... O Fabio Egito era o presidente, o Bilela vice-presidente. Aí o Márcio Braga, eu acho que era diretor de futebol, o presidente do Flamengo. Aí a gente se reuniu aí em Copacabana, em um restaurante que estava fechado, antes de abrir. Aí eu falei para o Márcio Braga e para os diretores do Fluminense, que eu não jogaria no Flamengo. Ou me envia para o sul, ou para o norte, ou para algum lugar do Brasil, mas... Menos no Flamengo. No Flamengo eu não jogaria. Ninguém merece, né? Cada vez mais ídolo. O pessoal... O saudoso casal vinte, né? O grande Assis e o grande Washington, né? É que... Eram jogadores excepcionais. Diferentes características. O Washington jogava muito para o time, brigava. Tinha qualidade, tinha técnica. Era um jogador completo. O Assis era mais fino, tinha bom passe, era artilheiro também, cabeceava muito bem. Cabeceava, né? Mas era de meio... O Assis era meio campo para frente. O Washington às vezes vinha, ajudava a ir atrás, mas imagina os dois na área, era... Era terrível. Os dois caras mediam um metro e noventa e aguentar eles por alto era quase impossível. Qual o jogo da tua vida, Romerito? Foi o jogo contra o Vasco? É esse o jogo da tua vida? Eu tenho um monte, mas... Se pudesse fazer um quadro... O mais importante é o gol do brasileiro. De 84. Não tem jeito, não tem jeito. É o mais marcante. É o mais marcante, mas tem muitos gols bonitos, muitos gols importantes que foram feitos. E... Imagina esse gol contra o América, final da Taça Guanabara. Esse é o gol do brasileiro. Mas tem muitos gols, tem muitos gols importantes no Fluminense e muitos gols bonitos. Dizem por aí, você gosta de uma cervejinha? Hoje em dia, hoje em dia, calma, hoje em dia. Não, sempre. Sempre, isso é comum. Mas esse é o único boteco que não tem cerveja. É, eu também acho que espero que chegue aqui. Cadê a cerveja, hein? Não, vai chegar. Dizem por aí que o Mané vai mandar a cerveja pra gente. A pergunta é, na época... Olha o ônibus chegando aí, olha o ônibus chegando no Maracanã. A cerveja tá aí dentro, a cerveja tá aí dentro chegando. Tá chegando? A pergunta é, quem gostava de tomar uma cervejinha ali daquele elenco ali? Porque você tem uma fama que gostava, mas tem mais gente que gostava também, não tinha? A Cis gostava. Não, a Cis gostava. Eu menos, eu menos. Eu me cuidava muito, eu dormia cedo. Mas a turma aí gostávamos de tomar cerveja. Não, mas queremos nomes. Queremos nomes. Todo mundo. Quem não gostava, Romerito? 80%. 80%. 80%. Quem não bebia naquela galera aqui? Jandir, o Jandir. Não. O Jandir bebia? Bebia bem. Não, o Jandir bebia. Olha o Jandir bebia. Deixa eu ver o... O René. René. Bebia também. Ricardo Gomes. Ricardo Gomes, não. Ricardo Gomes bebia muito pouco. Pouco, pouco. Duílio. Olha o relógio que eu ganhei, Fio. Olha, eu nunca ganhei esse relógio. Eu mandei aqui, ó. Ele ganhou isso aí do Fluminense. O Daniel Coen deu o relógio pra ele. O Vitor Canedo ganhou o relógio do Daniel Coen, porque o Araújo já ganhou o relógio do Daniel Coen e a gente não ganhou, o Vitor Canedo. A gente não ganhou. É. Não, o Daniel, eu falei que eu só vou chamar quando tiver um vinho especial. O Daniel só gosta de vinho especial. Vinhos caros. É tipo o Abel. A pizza sem calabresa. Pizza sem calabresa, com vinhos caros. O Daniel não gosta também. É. Primeiro que o Léo passou agora. O Léo tá mais... Ah, eu não sei se a câmera pode acompanhar. O Claudinho, bota a câmera acompanhar o Léo. Só explica o que é o Léo pra galera aí, Kinho. O Léo aqui, que filma aqui na FluTV, ele tá mais esbelto, Araújo, achei, hoje. Tá ali, ali, ó. A gente não tá ali, não. Tá ali no cantinho. Ah, tá ali no cantinho, na direita. Tá ali no cantinho, careca. Ele sempre, a gente aqui... Do outro lado. A gente humilha um pouco ele, realmente, que às vezes ele não tá muito bem. Mas hoje eu achei ele bem, Araújo. É. Você achou? Não, mais pra direita, o câmera. Mais pra direita, é. Pra direita. Aí, ó. Isso, olha aí. Você achou ele melhor? Não, não tá melhor não, Araújo? Tá, tá um pouquinho, né? Tá melhor, né? Tá fazendo nada, né? Ele não tá trabalhando, tá preguiçoso. Ah, agora vou lá. Ah, não, agachou um pouco. Agora o Júlio tá filmando. Araújo, Fio. Oi. Vocês sabem que a gente tem o irmão gêmeo do Léo, né? Olha ali, o Rômulo, o Caio ali, o fisioterapeuta ali, olha só. É igual, cadê ele? A gente vai chegar nele aí agora e você vai lá. Ele é melhorado, é que é muito melhor. Olha aí. Muito melhor, eu prefiro ele. Ele é mais tricolor. Eu prefiro, ele é muito mais, ele é mais tricolor, ele tem um karatê melhor, ele é muito mais bonito, aí ó. Aí o Léo de verdade, esse é o melhor Léo que ele tem. Ele não cumprimenta aquele jogador que passou no Fluminense. Ele nunca apertou a mão de jogador safado que passou no Fluminense. Esse aí é tricolor de verdade, o outro não. O outro volta. Vamos filmar o mau caráter agora. Filma, agora. Close no mau caráter, câmera. Ó, esse é mau caráter. Cadê? Não, calma aí. Aí, aí, ó. Mau caráter. Close no mau caráter, câmera. Isso. Maravilhoso. Agora volta pro caráter decente, pro tricolor. Isso é muito bom. Não tá fazendo nada. Tá fazendo nada. Olha como é vida mansa. Agora, aqui ó. Esse é um caráter bom. O que vai aparecer aqui agora vai... Ó, e é esse. É o que trabalha. Esse é o Léo de verdade, o mau caráter, fisioterapeuta, que é tricolor. Ele não apertou a mão de jogador do Fluminense. Olha aí. Olha aí, que momento. O mau caráter e o com o mau caráter aí, ó. O da direita... Ó, aqui ó. O da direita aperta a mãozinha do Scarpa, o da direita... Olha que maravilha. Esse é um momento lindo na Futebol TV. É uma falsidade esse cumprimento? Foi falso? Não, é, os dois não se gostam. Não se digam, né? O da esquerda, ele humilha o da direita porque ele fica apertando a mãozinha de Gustavo Scarpa. Isso é ridículo. Olha lá, tá reclamando alguma coisa. E outra coisa, o da direita, se fotocar o Instagram dele, tem fotinho com o Pedro. É todo errado esse Instagram. Qual o Instagram dele? É, Léo Oliveira. Procure e humilhe ele. Isso. Esse é maravilhoso. Esse eu gosto. Já tá vindo. Tá vindo pra câmera. Vamos ouvir, vamos ouvir. Esse é lindo. Claudinho, vamos ouvir. Caiu maravilhoso. Ô, Romerito, essa hora que precede o jogo aí, pô, deve dar um nervosismo. Quando a bola rola, passa, né? É, quando a bola rola, passa, mas é emocionante. Eu vou contar uma história minha, 84, quando nós ganhamos do Flamengo 1 a 0, o aquecimento era embaixo da arquibancada, embaixo da arquibancada tinha uns campos de society sintético. Aí começou as duas torcidas a cantar. Tinha 156 mil pagantes, alguma coisa assim. Então, começou a tremer. O chão começou a tremer. Você sentia a tremer? Começou a tremer. E você tremejou? Não, eu fiquei tudo arrepiado. Porra, muita torcida lá, vamos ver o que acontece. Você falou aí, né, pô, 156 mil. O Phil V... 153 mil, parâmetro. Não, o Phil V está hoje com 60 mil. Fala, nossa, como tá cheio, tá lotado, né? Não, eu vi o Olho Grande, ó. Não foi pra pênalti. Olha o teu Olho Grande, ó. Ai, quebrou o relógio. Soltou o negócio. Olho Grande. Olha o relógio. Mas é o relógio que só... Olho Grande. Mas é o relógio que só o Daniel Cohen deu pra ele e não deu pros outros funcionários. Soltou o pino do relógio. Então, eu acho justo esse relógio quebrar também, né? Eu não ganhei isso. Só o Daniel Cohen que deu pra hoje e não deu pra gente. É bonito o relógio. Então, aí, Sharon. A gente ganhou o relógio, Sharon? Ficou! Ficou!